Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre os produtos que eu uso no meu cabelo Muita gente me pergunta o que eu uso, se eu faço, enfim, se eu fico fazendo hidratações e tudo mais Então hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre o meu cabelo e as coisas que eu uso nele Bom, pra começar eu vou dizer que eu não sou muito cuidadosa com o meu cabelo Se ele é bom é porque ele é bom, sabe? Ele nasceu bom, enfim Eu só, eu não, agora na verdade que eu comecei a cuidar mais depois que eu cortei e que eu fiz o ombre hair Porque querendo ou não, ele sempre danifica um pouco e fica mais ressecado Mas eu cortei o cabelo em março, né? Foi, foi em março, se eu não me engano, que eu cortei meu cabelo E desde aquela vez eu não retoquei mais o meu ombre hair, não fui fazer como diz Olha, eu não sei nem os nomes pra vocês dizerem É tipo, dá uma tonalizada aí, isso não foi nem tonalizar o cabelo mais Porque como eu sou loira, ele dura mais, ele não fica tão amarelado rápido, pelo menos no meu cabelo Então eu vou começar a dizer Começando pelo shampoo, eu não tenho muita neura, mas eu gosto de usar o da Elcev Esse aqui é o Reparação Total 5, mas todos os da Elcev pra mim são muito bons Eu já tentei usar de outras marcas, não é que eu não goste Mas eu sinto bastante diferença Então eu sempre prefiro usar a da Elcev Outra coisa que eu quero dizer pra vocês A luz, ela tá mudando, ela vai ficar mudando Porque eu tô gravando com luz natural e tá um sol lindo hoje Então eu preferi gravar com essa luz natural Então me desculpem se ficar mais claro, se ficar mais escuro, mais amarelado Porque tem o sol e sabe como é que é, ele fica indo e vindo Ai, tá caro, tá pingando Ai meu Deus, tá pingando de onde, filho? Tá furado? Bom, mas esse é o shampoo que eu uso é esse, né? Meu negócio tá escorrendo Esse é o shampoo que eu uso é esse aqui, de Elcev Qualquer um, na verdade, de Elcev, eu gosto Bom, daí, falando em hidratação Eu uso esse hidratante aqui da Novex Que eu tirei o rótulozinho Porque eu achei meio feio Ele, se eu não me engano, é aquele de bambu Ele é meio verde Ó, ele é um pouco verde Se eu não me engano, ele é de bambu E ele é super baratinho E eu gostei muito, muito, muito desse creme Eu já usei da Elcev também É bem bom Só que esse aqui da Novex Ele tem um cheirinho muito bom E eu achei que ele hidrata super bem Então eu geralmente uso esse aqui da Novex E também uso, às vezes, esse Alce Que é o 3 Minute Miracle Esse aqui é o Moist Eu sei que tem outros Mas eu não testei Eu só testei esse E, na verdade, esse aqui já tá acabando Eu acho que só dá pra mais uma vez E eu gosto bastante dele Só que eu não gosto de usar sempre No início eu usava sempre Mas agora eu gosto de usar, sei lá Uma vez por semana Ou uma vez a cada duas semanas Porque eu tô usando bastante o meu hidratante Da Novex Mas esse Alce também é muito bom O problema é que ele é um pouco caro aqui ainda no Brasil E pra trazer de fora é meio tenso, né? Ficar pedindo pros outros Mas eu recomendo pra quem gosta de uma coisa rápida E, tipo, porque ele age em 3 minutos É bem fácil e tudo mais Então eu uso esse Alce também Esqueci de falar que de shampoo Eu também uso esse aqui Que é o Desamarelador É o shampoo da Beladona Profissional Ele neutraliza o tom amarelo e o tom amarelo O tom amarelo da luminosidade e maciez É esse aqui Ó o roxinho Eu também já tive a máscara roxa desse É... que eu gostava bastante Mas acabei não comprando mais Porque quando eu quero às vezes dar uma tonalizada Eu uso violeta genciana Eu deixo o vídeo aqui embaixo pra vocês Deu tonalizando meu cabelo com violeta genciana É um vídeo bem novato, assim Bem de início de canal Mas eu deixo aqui pra vocês Se vocês quiserem ver Na verdade faz um tempo que eu não tonalizo Que eu não passo violeta Como eu falei pra vocês Eu sou meio descuidada nesses aspectos Mas eu gosto bastante desse shampoo E eu uso mais ele Não por ser roxo Mas porque parece que ele limpa bem O meu couro cabeludo, sabe? Sabe aquela sensação de cabelo limpo? Então eu tenho com ele Então geralmente eu lavo a primeira vez Com aquele shampoo E a segunda vez eu lavo com esse aqui Mas ele já tá acabando Tenho que ver se vou comprar mais ou não E pra finalizar Eu tô amando usar essas ampolinhas da Pantene Ó, essas ampolinhas aqui Que é tipo pra reparar o seu cabelo Esse kitzinho que eu comprei É o Summer Edition É... Kit bomba de reparação Então vem três ampolas Aí vem duas de três minutos milagrosos E uma de resgate instantâneo Que é pra restauração E a de três minutos milagrosos É de hidrocauterização Aí aqui atrás tem uns passos Ó, que tu tem que usar um, o dois e o três Então tem a ordem que tu tem que usar eles E os dias e tudo mais Então ó, são essas ampolinhas aqui Ó, são ampolinhas assim Diz aqui que pra cada... Se você tem cabelo longo Você tem que aplicar uma ampola E se você tem cabelo curto Você aplica meia Então assim, como meu cabelo é curto Eu aplico menos que a meia Na verdade Eu uso uma ampolinha três vezes E eu acho que hidrata muito meu cabelo Então o custo-benefício delas é muito bom Eu comprei esse kit nas americanas Se eu não me engano eu paguei R$10 Ó, esse kit de bomba de reparação Mas eu já comprei um que era só o do três minutos milagrosos também E eu ainda tenho uma ampolinha Eu adoro demais, demais, demais E é bem rápido como alce São três minutinhos que você deixa agindo E gente, vou dizer pra vocês Uma das melhores coisas que eles já criaram Foi essa ampola capilar Porque gente, ela é muito pequenininha Dá pra, sei lá, você levar em viagem Não precisa ficar levando hidratante pro cabelo e tudo mais Ó, hidratante, creme hidratante, né? Então uma ampolinha dessa é top Eu tô pra fazer essa bomba de reparação Só que eu quero terminar de usar os meus outros ainda E depois eu uso esses aqui Ó, da Pantene Então na verdade é isso que eu faço no meu cabelo Como eu já tinha falado pra vocês Eu não passo muita coisa É bem simples o que eu faço Porque eu não tenho muita paciência, na verdade Mas então eu espero que vocês tenham gostado das dicas Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou, não deixa de dar um gostei aqui embaixo E de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Agora eu também tenho o Snapchat que é Thaylumers E também todas as minhas outras redes sociais que vocês já sabem Se você não sabe ainda, eu vou deixar aqui na descrição Então vai lá, me segue pra ficar por dentro de tudo que acontece Tá bom, meus amores? Um super, hiper, mega beijo no coração de todos vocês E até o próximo vídeo